Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta a música da minha vida. Sabe o que eu me pergunto, Ângela? Se existe uma idade certa para a gente se apaixonar. Principalmente pela primeira vez. É difícil saber até porque tem gente que faz 20 anos e ainda não sabe o que é uma paixão. Sem contar aqueles que morrem sem saber. Com a gente, no entanto, foi tão diferente. Ah, Ângela, quanto tempo, quase 20 anos e mesmo assim parece que foi ontem. Às vezes, eu me pego pensando em nós e fico me perguntando se você ainda é aquela menina doce que eu conheci um dia. Sabe, nessas horas, me dá uma saudade do passado. Daquele tempo em que eu era feliz e não sabia. Até porque eu era tão menino. Recém tinha completado 12 anos. Lembro de quando um dia minha mãe falou. Marcos, vai se arrumar que a gente vai à reunião da igreja. Hoje você vai com a gente. Nessa época, meus pais eram uma espécie de líderes de comunidade. Ajudavam nas missas, nas festas, nos bingos. E praticamente todas as semanas aconteciam aquelas reuniões com o padre e os chamados casais-piloto. Teus pais, Ângela, também participavam desses encontros. A mãe vivia me convidando. Mas eu sempre inventava uma desculpa. Sempre arranjava um pretexto para não ir. Eu nunca sentia interesse. Achava tão chato. Aquelas pessoas rezando, conversando. Naquela época, o que eu queria mais era brincar. Me divertir com os meus amigos. 12 anos. Ou então ficava em casa estudando. Mesmo assim, a mãe insistia. Olha, garanto que você, se for uma vez, vai querer ir sempre. Tem crianças também lá, meu filho. Vocês podem ficar brincando enquanto a gente faz reunião com o padre. Um dia, finalmente, resolvi ir. E olha, foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Quando que eu ia imaginar que fosse te conhecer justamente aquele dia? Quando vi, dei de cara com aquela menininha, porque em muito breve ia me apaixonar. Sabe, se eu fechar os olhos, chego até a ver a cena. Você, no meio das outras crianças, brincando de correr. E o meu coração batendo tão forte, que quase me sufocava. Eu nem sabia o que era amor. Até porque era tão criança. Mas quando os nossos olhares se encontraram, senti que algo diferente estava acontecendo. Podia até não saber o nome daquilo. Mas, que alguma coisa muito especial começou a acontecer naquele exato momento. Ah, isso começou. Quem diria? Eu tinha só 12 anos e não sabia nada da vida. Só que, de certo modo, já sentia que nada mais seria igual depois daquele nosso encontro. Você devia ter o que uns? Uns 10 ou 11 anos e tanto. Mas eu senti que a minha presença também mexeu com você. A mãe estranhou porque, na reunião seguinte, ela nem precisou me convidar. Eu já fui me aprontando mesmo antes de ser convidado. Meu Deus, com que ansiedade eu esperei aquele dia chegar. As reuniões aconteciam todas as quintas-feiras. E a verdade é que, para mim, a quinta-feira passou a ser o melhor dia da semana. O dia que eu contava nos dedos para chegar logo. Tamanha era a minha ansiedade. Minha vontade de te ver de novo. 12 anos e já apaixonado. Quem diria? O fato é que te amei desde o primeiro instante. Apesar de ser ainda tão menino e não entender direito o que se passava dentro de mim. Sabe, aos poucos a gente foi se aproximando, se conhecendo melhor, criando mais intimidade. Eu fui conhecendo coisas da tua vida, onde você estudava, o que queria ser quando crescesse. Um dia você falou que queria ser professora, trabalhar com crianças. Vivo me perguntando se você conseguiu realizar esse sonho. Eu, na época, queria ser advogado ou então engenheiro. Quando você me perguntava, lembro que eu enchi a boca para falar. Eu? Eu vou ser advogado ou então engenheiro. E dos bons. No fundo, eu acho que eu falava aquilo só para te impressionar. Até porque nem sabia direito o que fazia um advogado. Muito menos um engenheiro. No fim, acabei não sendo nenhuma coisa nem outra. Na verdade, eu nunca tive muita certeza do que queria para o meu futuro. Você não. Você sempre batia na mesma tecla. Tinha assim uma convicção. Eu quero ser professora. Quero trabalhar com crianças. Mesmo tão novinha, você já era tão decidida, tão firme nas tuas escolhas. E o fato é que isso só me fez ficar ainda mais encantado. Com o tempo, caí na besteira de confidenciar a um amigo que estava apaixonado por você. Um amigo que também frequentava aquelas reuniões lá na igreja. Se bem que quando eu usei a expressão, caí na besteira, na verdade, não era bem isso que eu queria dizer. Porque, apesar de ele ter espalhado essa história para a turma toda e todo mundo pegar no meu pé, isso serviu, na verdade, para nos aproximar ainda mais. porque depois que todos ficaram sabendo que eu gostava de você, foi a tua vez de criar coragem e contar a uma amiga que você também estava gostando de mim. Naturalmente que isso também chegou aos meus ouvidos. No começo, eu nem acreditei. Pensei que fosse invenção do pessoal. De modo que ficamos nós dois, apaixonados um pelo outro e curtindo essa paixão à distância. Cada um do seu lado. A gente continuava conversando, continuava brincando, mas ninguém tocava no assunto. Você sabendo dos meus sentimentos, eu também sabendo que você gostava de mim, embora ainda duvidando um pouco, mas conversar sobre isso a gente não conversava. Brincava, trocava olhares, mas se abrir que é bom, nenhum dos dois tinha coragem. Todo mundo sabia que a gente se amava. Sabiam e comentavam, só que, mesmo assim, eu não tinha coragem para me declarar. Era apenas um menino apaixonado pela primeira vez. Um menino cheio de incertezas, de inseguranças. E quem não fica inseguro quando se apaixona? Mas é como dizem, quando uma coisa tende a acontecer, não adianta. De um jeito ou de outro, acaba acontecendo. E foi por meio daquelas nossas brincadeiras, daquela convivência, que fomos nos aproximando mais e mais. Tinha a brincadeira de passar o anel, o casamento atrás da porta. Aliás, foi desse modo que peguei na tua mão pela primeira vez. Tremi só de sentir o contato da tua mão com a minha. E foi assim que também trocamos o nosso primeiro abraço. Quando senti o perfume do teu cabelo, quando te senti envolta nos meus braços, meu corpo todo estremeceu. Minha vontade era de não te soltar nunca mais. Te manter presa em meus braços para o resto da vida. E o nosso primeiro beijo, você lembra? Praticamente só encostamos nossas bocas uma na outra. Só que eu nem consegui dormir aquela noite. Era uma época em que não havia maldade. Sabe, essa malícia que impera nos dias de hoje? O que havia entre nós era, na verdade, o amor no seu estado mais puro. Na nossa inocência de crianças, mesmo sem sabermos disso, curtimos, durante algum tempo, o que há de melhor nessa vida. Não demorou muito para a gente começar a namorar. Escondido, claro. Nossos pais jamais ficaram sabendo. Não que isso fosse um problema para mim. Até porque eu era o homem. Mas eu não queria que os teus pais brigassem com você. Ou pior, que parassem de te levar com eles àquelas reuniões. Era só ali que a gente tinha a chance de se ver, de matar a saudade. Até o dia em que, de brincadeira, a gente se casou. Os nossos pais trancados lá na sacristia e a gente ali brincando de namorar. Todo mundo lá fora, no pátio, brincando de esconde-esconde, aquela algazarra tremenda, os adultos todos na sacristia, tratando de assuntos sérios, enquanto a gente ali num cantinho, próximo à porta da igreja, abraçados e olhando o corre-corre da molecada. Até que, de repente, você olhou bem fundo nos meus olhos e perguntou, a gente vai ficar junto para sempre. Não vai? Quando eu falei que sim, você se levantou e pediu. Então entra na igreja, fica lá diante do altar e me espera. Ué, mas por quê? Vai lá que logo, logo você vai ficar sabendo. Nossos pais e os outros adultos todos lá dentro da sacristia, participando da reunião. As outras crianças lá fora, brincando, aquela correria, aquela algazarra, aquela gritaria. A igreja, apesar das portas abertas, estava vazia. Ainda sem entender o que você pretendia, entrei e me postei lá diante do altar, do jeito que você tinha pedido. Depois de algum tempo, você também entrou. E como se fosse uma noiva, foi se encaminhando lentamente em direção ao altar, me olhando fixamente. Foi só então que eu entendi. Era como se fosse o nosso casamento. Você sabe que eu cheguei a ouvir os acordes da Márcia Nupcial? Quando estive caminhando lentamente em direção ao altar, eu cheguei a ouvir aquela música que caracteriza os casamentos dos adultos. Quando você chegou diante de mim, eu te peguei pela mão. Aí nos abraçamos e ficamos ali curtindo aquele momento durante algum tempo. Até que depois aconteceu o beijo. Não houve pecado. Não houve desrespeito a Deus diante do altar. Tudo bem que era um casamento de mentirinha, apenas de brincadeira, mas ao mesmo tempo também foi uma coisa simbólica. Como se estivéssemos nos comprometendo um com o outro para o resto das nossas vidas. Você sabe que eu nunca mais esqueci desse dia. O dia do nosso casamento. Casamento de brincadeira. Eu com 13 anos, você com 12. Foi, sem dúvida, o momento mais lindo da minha vida. o mais marcante e o mais emocionante. Tanto que até hoje, apesar do tempo passado, ainda o trago na memória como se tivesse acontecido ontem. Tenho certeza de que você também não esqueceu. Infelizmente, o tempo nos afastou. De repente foi um para um lado, o outro para o outro. Cada um seguiu o seu rumo, mesmo contra a nossa vontade. Talvez, se estiver ouvindo essa carta, mesmo que você tenha se reconhecido como um dos personagens dessa minha história, esteja, quem sabe, se perguntando por que mandei a nossa história para ser contada no rádio. é que numa dessas coincidências do destino, anjo, dia desses eu encontrei o teu pai ali no centro. Sabe, eu o reconheci na mesma hora. Fiquei olhando para ele e depois me aproximei. E aí, seu Cícero, tudo bem? Ele também lembrou e a gente então se abraçou. Meu Deus, quanto tempo só não falei o teu nome. Foi um encontro muito rápido. Ele quis saber como estavam os meus pais e eu, apesar da vontade, não sei porquê, mas não perguntei de você. Queria tanto saber como você estava. Se tinha se casado, se tinha filhos, se continuava morando em Curitiba, se estava feliz. Só que não sei porquê não perguntei. Não foi vontade que faltou. Talvez tenha faltado é coragem. Quem sabe medo de lhe dizer que você estava casada e estava feliz. Se bem que também perdi a chance de ouvir que você continuava sozinha, pois não tinha jamais se apaixonado por ninguém a ponto de se casar. Por que não? se eu estou solteiro até hoje? Quem sabe ele também dissesse que você tinha se tornado professora, que dava aulas para crianças do jeito que você dizia que queria ser quando crescesse. Só que depois desse encontro que tive com o teu pai, eu simplesmente não tive mais sossego. só consigo lembrar do passado, daquele tempo em que fomos tão felizes, apesar de ainda tão crianças. Foi um tempo que jamais vai sair da minha memória. Eu acho que esse encontro com o teu pai me fez descobrir por que nunca consegui me apaixonar de verdade por mais ninguém. já tive namoradas, já me envolvi com outras mulheres, até gostei de algumas, mas nenhuma conseguiu preencher o vazio que você deixou no meu coração. Pode parecer mentira, mas a grande verdade é que mesmo depois de tanto tempo, praticamente 20 anos, não consegui te tirar do pensamento e do coração. por que não perguntei de você para o teu pai? Me arrependo tanto por ter me calado. Qualquer coisa, qualquer pista, uma notícia qualquer já serviria. Quem sabe eu até pudesse ter te mandado um recado através do teu pai, até marcado um encontro, uma visita. Na verdade, quando eu quis fazer isso, já era tarde. Teu pai já tinha me dado as costas e sumido no meio da multidão. Ah, como eu queria ter a chance de te reencontrar, de te ver de novo, mesmo que fosse só mais uma vez. Olhar no fundo dos teus olhos, acarinhar o teu cabelo, te beijar na boca e dizer que continuo te amando, que nunca te esqueci. A lembrança que tenho de você, Ângela, é ainda daquela menina doce, de cabelo negro e encaracolado. Uma menina que hoje deve ser uma linda mulher. Você não imagina o que eu daria para poder te ver de novo. Saber se você também pensa em mim como eu penso em você. A Ângela, você não imagina o que eu daria para saber que você ainda me ama, que você não me esqueceu. Do mesmo jeito que apesar do tempo passado, eu também não consegui te esquecer. posso te falar dos sonhos das flores de como a cidade mudou posso te falar do medo do meu desejo do meu amor posso falar da tarde que cai e aos poucos deixa ver no céu a lua que um dia eu te dei Gosto de fechar os olhos fugir do tempo de me perder posso até perder a hora mas sei que já passou das cenas sei que não há no mundo quem possa te dizer que não é tua a lua que eu te dei pra brilhar por onde você for me queira bem do meu bem meu amor me queira bem Eu posso falar da tarde que cai E aos poucos deixa ver No céu a lua Que um dia eu te venho Pra brilhar Por onde você for Me queira bem Turma bem Meu amor Turma bem Me queira bem Meu amor 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 Meu amor